Desde o início você esteve tão presente E eu só te evitando Estou do outro lado, as coisas mudam com o tempo E hoje não vivo sem você E agora você diz pra mim Que já não é bem assim Já está tão perto o fim Do nosso amor Nosso amor Diz o que é preciso pra te ver aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder O que é preciso pra te ver aqui comigo E a velha chama reacender Pra não te perder Desculpe, mas eu não entendo A gente se perdeu no tempo E eu fiquei tão perdido Confesso que às vezes penso na gente Em um recomeço melhor e bem diferente Mas tem que partir de você Oh, 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 oh Por merecer Por que não se conserta assim Nosso amor Nosso amor Nosso amor Amor Diz o que é preciso pra te ver Pra te ver aqui comigo E a velha chama reacender E a velha chama reacender Pra não te perder Pra não te perder Pra não te perder E a velha chama reacender Pra não te perder Pra não te perder Pra não te perder O que é preciso pra te ver aqui comigo Pra não se perder Pra não se perder